Oi meninas, vim aqui explicar pra vocês sobre a garrafa, conforme já mostrei outras vezes, tá, ó, é assim, e se você quiser usar o canudo, tá, você coloca, senão você pode beber direto aqui, tá, o canudo eu já encaixei, ó, é assim que encaixa o canudo, ó, tá bom? As outras duas que vem no kit, ó, não tem canudo, é assim o bico, ó, tanto essa e essa é assim, tá bom? Todos esses modelinhos com kit, com três, são assim, tá bom? Conforme disse, opcional, se quiser usar o canudo ou não, tá, disponível, ó, pronta entrega, muito top essa cor, eu amei! E aí